Ode de meota, pode vir qualquer VT na bota, que nóis desenrola o barra de glota Na reta chega perto na curva, nóis cê tá tuxando eles com a porta Nóis desenrola o cabo da vela, chamando o maior de gombo Saúde, rapaziada do canal, começando mais um videozão aqui, rapaziada No vídeo de hoje, 300GTA, Motovlog do Polo Game TM, rapaziada O crédito desse criador vai tá lá na descrição do vídeo, rapaziada Então já passa lá no canal do moleque, o moleque só traz GTA de qualidade pra vocês, tá? Tá ligado? Mano, antes de tudo, já peço a colaboração de todos vocês, tá ligado? Pra deixar o likezão no vídeo aí, pra se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza rapaziada? Pra você que é novo aqui no canal, mano, é o seguinte, tá ligado? Eu solto um vídeo aqui toda terça, quinta e sábado, às 11 horas da manhã, rapaziada Então fique por dentro aí, tá ligado? É toda terça, quinta e sábado, às 11 horas da manhã Que eu tô soltando um vídeo novo pra vocês, tá ligado? Então é isso aí, ó, quem quiser ser membro também do canal, rapaziada Só tá custando 1,99, tá ligado? É só clicar no botãozinho de seja membro aí e comprar, tá ligado? Pra tá ajudando a nós Rapaziada, no vídeo de hoje tem enrolação, tá ligado? Vamos tá dando uma olhada aqui nesses gráficos, mano, ó Clicando aqui no mapa Vamos vir aqui por opções Vem aqui em display setup, rapaziada O gráfico vai tá desse jeito aí pra vocês, beleza, mano? Eu recomendo vocês virem aqui, ó, no primeiro no brilho, tá ligado? Deixar o brilho aqui no 60, rapaziada, ó E tipo, aqui, ó, nicho andals, rapaziada Que é a sombra, tá ligado? Eu recomendo você deixar em off, caso você tenha um celular fraco Tá ligado? E deixa aqui, ó, o reflexo do carro também em off, beleza? E caso você tenha um celular fraco mesmo, rapaziada Você pode tá diminuindo esse aqui também, ó Deixando aqui assim, ó, mais ou menos, tá ligado? Mas no meu caso eu vou tá deixando assim, ó Pra tá... Ficando naquele jeitão, tá ligado, rapaziada? Aí, ó Gráfico do GTA é esse aqui, rapaziada Não é aquele brilho estouradão, não, tá ligado? Cara, é esse aqui mesmo, ó Bom, vamos tá mostrando as esquinhas aqui pra vocês É muito fácil, só você arrastar o dedo no meio da tela pra baixo assim, rapaziada Dessa forma, beleza? O up você vai subir e o down você vai descer, beleza? E pra selecionar o mod, é só clicar no meio da tela Rapaziada, na detrante vai ter essa esquinha aqui que eu tô, rapaziada Dormando aqui, ó Mochilinha nas costas, bonezinha azul Todo par, tá ligado, rapaziada? Outra esquinha aqui é a mestre, rapaziada O cara com um corte aqui, ó Naquele jeitão, tá ligado? Parecem aquelas... Tá ligado? Aquelas galinhas caipiras, rapaziada Cheio de pintinho, ó lá, o cabelo do mano E tem esse aqui também, rapaziada Que o cara parece ser do Simpson, tá ligado? Todo amarelão, rapaziada Mas é isso aí, ó Vamos tá ficando com essa esquinha aqui que eu achei mais da hora, ó O cara com a mochila ali do Pablo Escobar Naqueles piques, né, rapaziada? Então vamos que vamos, rapaziada Ó, pra quem não sabe baixar esse GTA primeiro O link na descrição do vídeo tem um tutorial ensinando Passo a passo, beleza? Ó, tem carro na rua Tem as motos também modificadas, rapaziada Com um ronco, beleza? E tem uma blitzinha também nesse GTA, rapaziada Bom, vamos vir aqui em todos os códigos Passar três vezes pro lado esquerdo E aqui na penúltima opção, rapaziada Cadê, mano? Eita, porra Aqui, ó Aí vem aqui em modo deserto, tá ligado? Pra tá desativando esses carros Olha o tanto de carro na rua, rapaziada Tá vendo aqui, diminuindo aqui também Dando dois cliques aqui, ó Aí, agora vai diminuir os carros na rua, tá ligado? Vai ficar pouco carro aí, ó Vamos tá vendo aqui as motos, ó Na BF400 você vai ter essa Que moto tá essa aqui, rapaziada? Olha Espera a textura carregar Essa moto aqui, rapaziada É uma CBR, tá ligado? Ó Tá com ronco a bichona, filho Segura Pra quem curte esse CBR aí, ó Vai vendo, pivete Eu acho essas motos aqui da hora, tá ligado, rapaziada? Olha Tem umas que é de favelado mesmo, família Naqueles piques, ó Vai vendo, ó Vamos tá dando quebrão aqui, ó Chama Ó Vai vendo, rapaziada Ó, o GTA não tá crashando, tá ligado? Nem tá dando lag, ó Só fazer essas configurações que eu fiz aí, rapaziada Que vai tá rodando liso no seu celular, ó Motinha bem modificada, rapaziada Cheio de detalhe Tá naquele jeitão, rapaziada O GTA aí tá pesando 150 MB, tá ligado? O download dele vai tá lá nos comentários fixados Então É só vocês irem lá, ó Ó Já tamo de roneteira aqui também, hein, filho Vai ver, nós Se liga Toma Só puxando os grauzinhos de leve aqui com a Com a roneteira, filho O roco dela que tá doido, rapaziada É um roco, acho que Só o cano, tá ligado? Ó o corte Cê é doido, filho Ó Um bagulho que mais nunca divulguei aqui também, rapaziada É o meu Instagram, tá ligado? Já quero ver geral me seguindo lá também no Instagram, rapaziada Já aproveita, já me segue lá no Instagram, beleza? É isso que vai tá aparecendo aí na tela Ou senão vai tá na descrição do vídeo também, entendeu, rapaziada? Pra quem quiser me seguir E dar aquela moral pra mim, tá ligado? Vai vendo, ó Só tem motinha braba aqui no bagulho, filho Vamos já pular aqui já no bagulho, ó Aí, ó Ó Tapa, ô, filho Anda, mais um quebrão, ó Toma Ó Aí, ó Já tamo aqui com a titãzinha, vai vendo Passando pela Blitz aqui naquele jeitão, ó Ó Ah, os caras não entendem nada, rapaziada Segura esse quebrão Ó Eita, filho Segura, hein Já vamos mandar mais outro quebrão aqui naquele jeitão, só Toma Eita, cai não, filho Relaxa Tá viajando, né, pivete, ó Segura Eita, rapaziada O bichão é barbeiro, ó Tô fazendo zigue-zague aqui pra ver se eu consigo mandar o quebrão, rapaziada Ó Pelo que eu tô vendo aqui, ó Toma Uma hora sai, pivete Tá ligado Ó Tá maluco, filho Rapaziada, a gente tem razão tá de qualidade, tá ligado Paulo Game é brabo demais, família Vai vendo, ó Eita, filho Segura Já vamos tá parando ela aqui, rapaziada Olha que bichão na braba É uma titanzeira mesmo, rapaziada Vamos tá vindo aqui, ó Selecionando a próxima moto Na Wi-Fi vai ter esse robôzão aqui da NASA, filho Vai vendo Esse daqui é um foguete do caralho, rapaziada Olha Vamos tá selecionando ela aqui, ó Olha o rouco da bicha, filho Ó De quebrada aqui, ó Toma Tá porra, filho Olha o tamanho da moto, rapaziada Motão na braba, ó Já vamos vir aqui, ó Fechando Ó Agora Esses graus aqui Só encontram aqui, meu pivete Ó o grauzão de lado Ó A bichão não é grande, hein, rapaziada Foguetão brabo Fechando Pera aí Bora pegar o impulso com ela, ó Daquele jeitão Ó Tá porra Vou bater, mano Ó Já raspei a placa Chegou a quebrar a rabeta No bagulho ali, ó Então é isso aí, rapaziada Vamos tá mostrando os carros agora pra vocês Tá ligado? O videozão hoje foi Rapidão mesmo, mano Tutorial de instalação Vai tá na descrição do vídeo, beleza? Então Não esquece de passar lá, rapaziada Caso você não saiba baixar, beleza? E quem quiser baixar Vai tá lá nos comentários fixados, rapaziada Eita, segura, filho Bom, rapaziada Vamos tá mostrando os carros aqui pra vocês nesse GTA, véi Só você vir aqui mudar de carro, beleza? Primeiro carro aqui que eu vou mostrar pra vocês É esse carro da polícia aqui, ó Que eu não sei de onde que é, rapaziada O bichão Chegar em taloa aqui no coisa, ó É aí, ó Pra quem gosta de carro de polícia, ó Tem carro da polícia que eu acho que é do Paraná Se eu não me engano Não sei de onde que é, rapaziada Mas tá tendo um carro aqui também Que acho que é um Jetta Ou é um Corolla, rapaziada Não sei, tá ligado? Acho que é um Civic Honda Vamos tá vendo aqui, né, família? E o último carro é esse aí, rapaziada, ó Só tem esse carrinho aí mesmo Entendeu? Ó Carrinho brabo, hein, rapaziada? Acho que é um... É da Volkswagen, mano Não sei que carro é esse, mano Não entendo de carro Tá ligado? Mas é isso, ó O carrinho tá brabo Então o vídeo de hoje foi esse aí, rapaziada Se você gostou, não esqueça, rapaziada Deixa o like pra nós, tá ligado? Se inscreva no canal aí Ativa o seu notificações E tamo juntão naquele jeitaço, tá ligado? Valeu, até o próximo vídeo E valeu, fui!